Provando que a minha namorada é socafofo. Gente, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Amor, olha aqui. Fala com cara de malvadona, eu vou te macetar. Eu vou te macetar. Ah, que fofinha, gente. Amor, que isso? Ele é muito socafofo, né, cara? Fala, amor. Fala, amor, fala. Eu vou te macetar, sua vagabunda. Ah, socafofo. Amor, fala. Eu sou socafofo. Amor, fala assim agora, ó. Fala assim, hein. Eu vou te pegar, seu gostoso. Eu vou te pegar. Qual é a graça? O socafofo da gata. Ai, mozão. Fala assim, meu amor, fala assim. Não vou falar mais nada de você ficar falando que é socafofo, fofo. Hã? Você fala que eu sou socafofo, mas a noite você não reclama. Ê, caralho. Eita.